Olá, eu sou a Selma Monteiro, aqui do canal Selma Monteiro Crochês. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma produção aqui que eu estou confeccionando hoje, que é esse porta-pano de prato modelo Tulipa. Já temos aqui no canal o passo a passo desse trabalho, mas hoje eu estou confeccionando ele com a linha Anne, olha, no fio duplo. Essas cores que estão muito lindas, olha como tá ficando lindo. Então, as cores que eu estou utilizando aqui é esse laranja mesclado, esse verde que tá lindo e esse outro verdinho clarinho aqui pra fazer então a parte da argola, tá? E aqui, olha, pra fazer essa parte de encapar a argola, né, ou essa parte aqui do meio, então eu estou utilizando, eu utilizei a agulha número 3,5, tá? O Anne no fio duplo, tá bom? E pra fazer as tulipinhas eu estou utilizando, então, a agulha número 3, tá? E aqui, olha, eu estou terminando aqui, vou finalizar esse porta-pano de prato e aí eu já volto com vocês pra mostrar o resultado desse trabalho que tá ficando muito lindo, né? Tá, então, o nosso porta-pano de prato concluído, olha, e ele ficou assim. Então, aqui, como eu mostrei pra vocês, eu utilizei essas cores no fio Anne e ele ficou com esse resultado que eu, particularmente, eu gostei bastante. Eu gosto muito desse mesclado. Então, esse foi o nosso porta-pano de prato que eu confeccionei na linha Anne, então fica aí pra vocês mais uma inspiração também, tá? E pra concluir esse vlog de hoje, também vou mostrar a produção de toalhinhas que eu também fiz nessas mesmas cores no fio Anne, que ficou muito linda e eu também tenho passo a passo aqui no canal. Então, vou mostrar pra vocês a gota. Também confeccionei essas toalhinhas, olha, com o fio Anne no fio duplo também, nessas cores, nas mesmas cores do porta-pano de prato, que é esse verde, esse verde bem clarinho, e também esse mesclado, verde mesclado e o laranja mesclado. Então, essas toalhinhas eu também tenho aqui no canal o passo a passo dessas toalhinhas, tá? Então, vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, vou deixar o link com a videoaula dessas toalhinhas tulipa e também do porta-pano de prato tulipa, tá? Então, aqui eu já pesei essas toalhinhas e elas ficaram com um peso de 36 gramas, tá? E o porta-guarda-napo, ele ficou pesando 34 gramas e a medida, acho que eu não passei ainda pra vocês, né? Da toalhinha ficou com uma medida de 22 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, onde eu trouxe pra vocês mais uma inspiração aqui de cores e também eu espero que vocês consigam realizar trabalhos assim com o passo a passo que eu já tenho aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog e se quiser pode me seguir lá no Instagram também, que eu vou gostar de ver vocês por lá, me acompanhando também onde eu coloco, onde eu posto sempre fotos dos trabalhos que eu faço e quem quiser, quem fizer um trabalho aqui do canal e quiser me marcar lá no Instagram, eu também vou gostar de ver o trabalho de vocês, ok? Então, esse é o vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos e até o próximo vídeo.